Se eu vou, se eu vou, se eu vou, bombeiro Vou apagar, é sim, se eu vou, embaixo do chuveiro Vou apagar, é sim, se eu vou, embaixo do chuveiro Vou apagar, é sim, se eu vou, embaixo do chuveiro Vou apagar, é sim, se eu vou, embaixo do chuveiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL